Oiê! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver como que faz uma paleta de cor para um cenário noturno. A gente já fez para o cenário diurno, bem praiano aqui, né? Que você tá vendo aqui na tela. E olha como ficou belíssimo! Dando essa paleta aqui de cor, que inclusive foi feita em outro vídeo. Então, se você quiser ver como que foi feito esse passo a passo aqui, procura aqui no meu canal que vai ter, nos vídeos mais recentes, vai ter esse vídeo aqui. E olha como ficou belíssimo! Olha o estudo de cor aqui embaixo, que eu ensino a fazer no vídeo também, tá? E aqui, a paleta de cor já colocada na ilustração e já finalizada. Então, a gente fez no outro vídeo, esse daqui, a paleta de cor diurna. Nesse vídeo aqui, eu quero fazer a paleta de cor noturna. A paleta de cor noturna, ela vai ser desse jeito aqui. Essa ilustração aqui, olha que bonita! Então, você vê que não é aquela noite muito quente, assim, né? Ela tem tom embaixo de azul, tem as estrelinhas lá no céu que a gente vai pôr depois, sim. Tá? E é uma noite mais prateada, eu acho, assim. Belíssima! Bem, belíssima! Primeiro, eu vou fazer o estudo de cor aqui, mas depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas cores que eu já coloquei aqui, vou jogar pra cá e vou usar a forma pra trocar a cor. Depois, pra eu não ter que pintar tudo de novo, só vou trocar as cores. Mas isso, daqui a pouco, você já vai entender. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o estudo de cor, nessa parte aqui. Então, vamos lá! Como que a gente começa aqui fazendo esse estudo de cor da noite? Gente, lembrando que esse é um exercício muito legal pra quem tá começando a entender cores, né? Tanto na ilustração digital quanto na tradicional. Eu comento muito disso com os meus alunos do curso Ilustrar Transforma, não sei se você conhece, mas tem esse exercício aqui é muito bom. Você pegar uma ilustração que você já fez ou que você tá começando a fazer, você fazer aquela ilustração de manhã e de noite. É um exercício muito gostosinho, muito maravilhoso. Tem gente até que gosta de fazer assim, ah, não só de manhã e de noite, gosta de fazer esse desafio meio que nas estações. Essa ilustração aqui, como que seria na primavera? Como que seria no inverno? Como que seria no outono? Como que seria no verão? Entende? Então, fica aí mais uma sugestão de estudo de cor pra você. Olha só, vamos começar aqui. Eu vou pegar aqui o meu esboço, né? Aqui embaixo. E vou criar uma camada aqui embaixo. Pegar aqui o seleção. E vou começar pelo céu. O céu... Será que ele vai ser muito escuro aqui pra mim? Porque lembra daquela regrinha que eu sempre comento aqui com vocês. Se o fundo tá escuro, é interessante que o primeiro plano esteja claro. E se o fundo tá claro, é interessante que o primeiro plano esteja escuro. Vamos testar qual que vai ficar melhor aqui pra gente. Porque, lembrando, é um estudo de cor. É aqui que a gente decide algumas coisas. Ó, vou pegar essa cor aqui pra fazer umas estrelinhas. Eu tenho um brush de estrelas que tá no meu pack, gente. O pack de brushes. Aqui tem um pinguinho de laranja aqui atrás. Talvez fique legal, né? Mas olha só. Esse pinguinho de laranja que tem aqui, fazendo agora com o brush mais esfumado, ele começa com o céu um pouco assim jantado. Então, antes dele, talvez eu tenha que fazer isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Por que tá bom ter referência do lado pra você treinar isso? Ó, um pouquinho mais claro. Tá vendo? Vou pegar a laranjinha aqui. Vou pegar um pouquinho aqui. Vamos ver se pega um pouco. Eu acho que vai pegar uma área aqui dessa. E aqui em cima, ó. Tá vendo que é um azul bem escuro? Eu acho que... Vou até escurecer ele um pouquinho mais. Mas não é muita coisa. Um pouquinho. Vou pegar esse tom de azul. Um pouco mais escuro. Vamos ver como que seria isso aqui nessas plantinhas aqui da frente. Ó, esse pincel que eu tô usando, ele não tem... Transparência. Ele é como se fosse um guachezão mesmo, sabe? É a cor pura. Olha lá. Não preciso fazer... Eu tô esquecendo que é tudo de cor. Não preciso fazer tão dentro da linha ou não. Esse aqui ficou mais claro. Vamos ver se ele fica mais claro ainda, ó. O fundo tá bem escuro. Ou eu posso trabalhar com o fundo sendo um pouco mais claro. Porque ficou aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. O bom do estudo de cor é que você não precisa decidir muita coisa na hora, assim, sabe? Você vai explorar. Você vai colocar seus óculos de exploradora e vai se permitir não ter que acertar de primeira. Tá bom? Essa frase é importante. Guarda isso. Se permita a não ter que acertar de primeira. Tá? O objetivo é esse. É esse. Se não dá certo, tudo bem. Ó, vou pegar esse laranjinho. Ah, dei uma nuança ali. Sufique, ó. Pra pele dela. Esse azulzinho. Aí eu acho lindo o cabelo branco. E daí, a roupinha dela vai ser um pouco mais escura. E o chapéu também. E vamos que vamos. Porque agora eu vou pintar com as flores aqui e muito do céu vai sumir. E aí, a roupinha dela vai ser um pouco mais escura. Ó, pintei tudo aqui e agora vocês estão vendo que a gente não tem mais tanta visão do céu, né? Vamos ver se a gente vai deixar o céu ou as flores mais escuras, ó. Tá vendo que parece que o céu e as flores estão no mesmo lugar, sabe? Não tem uma diferenciação de se o céu tá muito alto, as estrelas estão muito baixas. E a gente precisa consertar isso. Ou a gente... A gente clareia aqui... Nesse caso aqui, ó. Ou a gente clareia aqui para o céu do fundo ficar mais claro. Olha que legal. Ou a gente escureia aqui para o céu do fundo ficar mais escuro. Eu ainda não. Eu gostei desse tom de azul. Se eu quiser manter com esse tom de azul mais escuro, eu vou ter que clarear isso aqui. Se eu tiver que clarear isso aqui, eu vou ter que clarear o chão também. Depois dá uma escura difícil. Tem mais aqui. Aí, eu vou escurecer um pouco. Eu vou escurecer um pouco esse primeiro plano aqui. Ó, esse ponto aqui é bem escuro, tá cor? Eu vou manter essa daqui como sendo mais escura. E na grama, também. Só que na grama, nessa primeira parte aqui, ó. Que é a de trás. Talvez, deixe ela um pouco mais clara. Para dar uma apresentação de perspectiva. E daí, esses daqui que estão aqui atrás, ó. Para eles sumirem um pouco, digamos. Darem a impressão que estão mais para trás ainda. Ó, tá vendo? Eu vou deixar eles um pouquinho mais claros. Ó, tá vendo como tá? Levando para trás. E esse primeiro plano tá ficando. Ó, tá vendo? Acho que estamos indo em algum lugar aqui. Aqui é a minha menininha. Mais transparente. Deixar ela mais escura. Não consigo fazer ainda, que eu sou menininha. Tudo bem. No meio do processo, eu tenho o laranja aqui. O laranja dela, eu acho que tá um pouco forte. Aqui eu vou deixar preto a roupinha dela. E agora, eu vou mexer em alguns pormenores aqui do estudo de cor. Bora lá. Fica observando aqui. E aí E aí Se inscreva no canal. Eu acho que eu vou parar por aqui, gente, porque assim, diferente da paleta de cor do dia, que tinha esse sol, esse efeito do brilho muito marcado, né? Aqui ela tem bastante do branco ali no fundo, né? Tem aquele raiozinho laranja que eu comentei que eu dei. É uma noite mais sutil, não é uma noite dramática, né? E daí agora cheguei num estudo de cor aqui que eu achei tá ok, tá funcionando bem. E eu vou aplicar todo ele aqui. Eu vou ser um pouquinho esperta e eu vou reutilizar as formas das cores que eu coloquei aqui. Eu vou puxar essas cores pra cá. Pra usar a mesma paleta. Aqui, com as mesmas cores, a mesma forma da cor. Aqui. Então aqui ficou ali, ó, do ladinho. E daí essas cores daqui, elas vão ficar aqui embaixo. Certo? Inclusive nesse daqui eu até tirei a lua, né? Porque era de dia. Aí agora eu vou usar algumas formas já pintadas aqui. Vou pintar pra ficar as cores. Como, por exemplo, vou começar pelo céu. Esse céu, eu tinha escolhido esse outro tom aqui, ó. Colocar as cores mais base primeiro. Pera aí. Cadê o meu cheiro? Ó, as cores básicas aqui que eu já tinha feito no outro vídeo. Vou pegar aqui, ó, com ponta gorda e vou pintar aqui. Então, eu vou trocar as cores de tudo agora. Vamos lá? Ó. 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 Uma coisa que eu sempre faço, que eu recomendo bastante, é que, às vezes, a gente não sabe o que fazer numa determinada parte da ilustração. Dica! Lá pra outra parte da ilustração. É difícil, a gente quer resolver muita coisa rápido, sabe? Mas, assim, é importante aprender a largar o rosto um pouco. Não tô conseguindo resolver, sei lá, as pétalas, vou trabalhar no chão. Aí, isso ajuda a refrescar a cabeça um pouco enquanto você tá trabalhando no chão, e quando você voltar para as pétalas, vai estar muito mais fácil de resolver. E depois, no chão. a casa? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu estou tentando tomar bastante cuidado, porque, como eu disse, eu não queria fazer uma iluminação muito matemática. Eu acho que estou chegando num ponto legal aqui. E daí, por exemplo, se eu quiser, eu posso pegar esse tom aqui mais escuro e passar... No outro eu não fiz. Passar nessa parte aqui para dar um tomzinho diferente. Lembrar como ele estava aqui. E aqui. Um pouco mais simples. Mas atingiu a atmosfera que eu queria. Você viu que antes eu tinha feito uma iluminação vindo daqui, né? Da lua, que ela passava aqui nas outras flores, nas outras folhagens. Eu tirei por quê? Porque eu já estava vindo uma iluminação daqui. Eu senti que se eu fizesse uma iluminação aqui também ia estar chamando a atenção para dois pontos diferentes. Não é um problema. Só que não era a minha intenção nessa iluminação aqui. Eu quero ver se eu teto também. Para ver aquelas últimas... Ah, o que que vai isso? Não está aqui. Só antes de dar a ilustração como finalizada. Daria para fazer isso daqui também, ó. Um pouquinho de sombra. Assim fica suave. Funciona bem. E em cima, inclusive, da linha aqui, ó. Eu poderia pegar esse tomzinho aqui da folha. Fazer aqui, ó. Passando um pouco na frente da personagem. Olha que legal. E ainda fazer aqui, ó. Inclusive, atrás dessas plantinhas aqui, uma outra coisa que é legal de fazer, que eu fiz em outra ilustração, que é de deixar aqui, ó, um tom mais clarinho, tá vendo? E talvez fazer algumas folhas saindo dali. Ó, tá vendo? Dá uma... Eu teria que desenhar aqui bonitinho a silhueta, né? Mas dá uma sensação de profundidade, ó. Que essa parte aqui está mais para trás ainda. Dá uma camada extra de... Tipo, um terceiro plano, sabe? Terceiro plano. Segundo plano. E o primeiro plano aqui. Mas teria que ser um pouco mais trabalhado. Nesse momento aqui, eu acho que eu não vou fazer. Aqui eu sinto que ficou um pouco demais. Acho que eu vou tirar esse daqui, ó. Porque eu sinto que está muito demais ali em cima. Eu estou olhando para cá porque é meu segundo monitor, tá? Mas que é isso. Acho que cheguei num ponto legal aqui das cores, de modo geral. Uma outra coisa que eu queria tentar aqui, só para dar um toque, seria também as estrelas. Vou dar uma acarcada aqui nas estrelas. E... Algumas delas poderia ter uma estrela mais desenhadinha, como essa daqui, sabe? Por exemplo, assim, ó. Posso chegar aqui um pouquinho mais perto. Fazer isso daqui. Aí, eu duplico. E espalho. O bom é que essas estrelinhas, eu fiz embaixo das camadas aqui, ó. Então, quando eu coloco ela lá embaixo, ela já pega uma cor diferente. Dá um ar mais lúdico para a coisa. Dá uma procura mais assim também. E eu queria tentar para ver se isso daqui ia ficar legal. Às vezes, eu faço isso em instruções, fazer uma bolinha em volta das estrelas. Ó, dá um ar lúdico também. Não precisa ter em todas, mas em algumas, ó. Vamos ver se... Aí. Agora... Agora eu acho que sim, hein? Agora eu acho que finalizamos. É isso aí. Como é forte a paleta de cor, né? Aqui, a gente usando essas cores daqui, que tem um toque quente, né? No círculo traumático, que é o laranjinha. E os tons de azul. A gente transformou nessa ilustração aqui. E se a gente usa uma paleta assim, a mesma ilustração, Ela parece que está vindo um amanhecer lá de tarde. Então, isso prova, por A mais B, que sim, paleta de cor importa. E conta história diferente. Prestou atenção nisso? Nessa daqui, parece, sei lá, um dia da vitória para a bruxinha ali. Um dia meio fim de tarde, ou início da manhã, né? Aquela coisa gostosa, deu tudo certo. Talvez... Olha só a story telling, né? O início de uma aventura. Uma aventura que ela queria muito fazer. E daí aqui, me parece mais um meio dessa aventura, seguindo nessa história. Como se ela estivesse passando por um jardim encantado de noite. Sabe? Essa coisa que me parece, assim. Eu acho que quando a gente faz uma iluminação, Que nem nessa paleta aqui do amanhecer, Com mais drama, Parece o início de uma transição. Sabe? Uma transição da sua história. É uma coisa que eu sinto, assim, sabe? Parece o início de uma transição da sua história. Tipo, uma coisa muito boa, Tá acontecendo. Muito forte, tá acontecendo. E quando é uma coisa sem muito drama, É mais uma área de respiro, assim, da história. Aquele momentinho que a pessoa tá só paciandinha, Tá só... Tipo, meia hora de filme. Sabe? Já passou meia hora de filme. É isso. Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sobre a paleta de cor noturna. Espero que vocês implementem essas coisinhas que eu ensinei pra vocês. No começo é um pouco desafiador, porque pode ser muita novidade pra você fazer isso. Mas vai insistindo. Mescla as cores. Às vezes deixa um pouquinho mais claro, um pouquinho mais de escuro já resolve bem. Sempre se lembre dessa regrinha que eu sempre falo pra vocês. Se o fundo tá mais claro, é interessante que o primeiro plano esteja mais escuro. Que nem aqui, ó. O fundo estava mais claro, o primeiro plano ficou mais escuro. Inclusive, e aqui, mesma coisa. O fundo tava mais claro e o primeiro plano ficou mais escuro. Eu seguia o mesmo rolê nas duas. Se o fundo fosse mais escuro, o primeiro plano seria mais claro. Pra você separar os dois. E se você quer aprender mais sobre esses conteúdos, de separar bem os planos, testar umas paletas de cor que parecem que não dão certo no final da... Se você quer aprender um pouco desse conteúdo aqui de forma mais aprofundada, eu te convido a conhecer o meu curso de ilustração digital, Ilustrar Transforma. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. E se você gostou desse conteúdo, que nem eu já falei, se ele te ajudou, escreve aqui pra mim nos comentários. Se você acha que ele vai ajudar alguma amiga, algum amigo seu que tá com dificuldade de paleta de cor, tenta lembrar de alguém aí que sempre fala, pô, paleta de cor, estraga o meu desenho. Manda esse vídeo pra pessoa que vai ajudar bastante ela. E qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que sou eu mesma que respondo. Beijão pra vocês. E bons desenhos.